Com a mala e acompanhado da família, o preso se representa no Centro de Reintegração Social de Londrina. E foi assim a rotina da maioria dos detentos do regime semiaberto nos últimos dias. Em Londrina, os índices de presos que ganharam benefício de saída para festas de fim de ano e não retornaram, foi muito baixo. De 198 detentos, apenas três são considerados evadidos, já que não apareceram no Creslão na data estipulada. O que representa apenas 1,5% dos presos. Foi dentro da expectativa. A gente tem um histórico que esse dado oscila muito pouco. Então, de todos que a gente libera nessa portaria especial de final de ano, normalmente o índice de evasão é bem baixo. Oscila sempre em torno de 3, 2%. E esse ano, 1,5%. Já tivemos, três anos atrás, um índice zero. Todos voltaram. Se em Londrina os números são baixos, em todo o estado esse índice é um pouco maior. Cerca de 5% dos presos que ganharam o benefício de passar o fim de ano com a família não retornaram. Uma variação que acompanha também o número de presos em todo o estado, que é maior que apenas no interior. De acordo com a direção do Creslão, o benefício cedido ao preso tem a intenção de ressocializá-lo, com um convívio maior com a família. Já os motivos para um detento que deixa o regime semiaberto e uma saída temporária não voltar são diversos. Pois às vezes ele chega no seio familiar dele, dentro da família encontra alguma situação que o desagrada. Ou às vezes ele encontra com algum desafeto na rua. Às vezes ele é pressionado. A gente sabe que várias facções criminosas têm evoluído dentro do processo, no estado de formação de quadrilhas, etc. E às vezes eles acabam se envolvendo com isso e acabam querendo fugir desse espaço. Agora, o que não muda são os prejuízos que o preso tem se não se representar. O detento considerado evadido tem o mandado de prisão expedido contra ele. E se for recapturado, tem que voltar ao sistema fechado. A partir do momento que ele comete um processo de evasão ou uma fuga, se ele estivesse aqui dentro, ele automaticamente vai perder todo esse benefício, toda essa evolução dentro da execução da pena dele. Ele retoma para o fechado e a partir do momento que ele retornar para o regime fechado, aquela pena dele passa a contar novamente para o processo de progressão a partir do momento que ele retornou. Então ele perde toda uma evolução que ele teve durante alguns anos, às vezes, de cumprimento de pena.